Oito na treta, na treta Não faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco O meu barraco é simples, mas a pegada é segura Se caô, pode crer, cole em mim nessa aventura Se caô, pode crer, cole em mim nessa aventura O meu barraco é simples, mas a pegada é segura Se caô, pode crer, cole em mim nessa aventura Vem me dá um vapo, vapo, me leva pro teu barraio Me faz de bolar de sinuca e me taco, taco, taco Me dá um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz de bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz de bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz de bolar de sinuca e me taco, taco, taco Eu tô na treta, na treta Cinco minutinhos, mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco O meu barraco é simples, mas a pegada é segura Se caô pode crer, colhe em mim nessa aventura Se caô pode crer, colhe em mim nessa aventura O meu barraco é simples, mas a pegada é segura Se caô pode crer, colhe em mim nessa aventura Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo-vaco Me leva pro teu barraco Me faz de bolar de sinuca e me taco, taco, taco Eu tô na treta, na treta Cinco minutinhos, mano a mano, tete a tete Em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz de bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz de bolar de sinuca e me taco, taco, taco Com a gaita do jongrilo eu vou tocar piseiro Com a gaita do jongrilo eu vou tocar piseiro Simbora, partiu pro baile, então cuida que é de mantê-lo Simbora, partiu pro baile, então cuida que é de mantê-lo E as novinha do bundão, jogando compressão E as novinha do bundão, jogando compressão Sente esse sol indigada batendo no paredão Sente esse sol indigada, chama Se a senhora pisadinha ao vivo Bota no piseiro, seu menino Alô, meu parceiro, pega pisadinha lá em milagre Tá no jeito de me tirar Com a gaita do jongrilo eu vou tocar piseiro Com a gaita do jongrilo eu vou tocar piseiro Simbora, partiu pro baile, então cuida que é de mantê-lo Simbora, partiu pro baile, então cuida que é de mantê-lo E as novinha do bundão, jogando compressão E as novinha do bundão, jogando compressão Sente esse sol indigada, batendo no paredão Sente esse sol indigada, chama Certa no piseiro, seu menino Ela pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo hoje eu boto o colchão no chão Porque o clima tá prometendo, ela pediu pra meter bala Meter bala, eu tô metendo, vai ser só no match Match TV, tô te querendo Ela pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo hoje eu boto o colchão no chão Porque o clima tá prometendo, ela pediu pra meter bala Meter bala, eu tô metendo, vai ser só no match Match TV, tô te querendo Então bota o colchão no chão, pro clima já esquentar Vou pedir no cocairinho e tu me soca devagar Então bota o colchão no chão, pro clima já esquentar Vou pedir no cocairinho e tu me soca devagar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Sessão, apesar de ao vivo Gente, apesar de atualizou, papai Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão, porque o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só um match, match, baby, tô te querendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão, porque o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só um match, match, baby, tô te querendo Então bota o colchão no chão, pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me solta devagar Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me solta devagar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar É na onda do poque poque Que as mina tá capizendo Sarrando, sarrando embaixo Mexendo daquele jeito É para que explodindo Toma receba nos peitos É poque poque Com as bichinhas Toma Na batida do poque poque Que as mina tá capizendo Sarrando, sarrando embaixo Descendo daquele jeito É para que explodindo Toma receba nos peitos É poque poque Com as bichinhas Toma Alôzinho meu parceiro Rodrigo Tavares Rota Segurança Maurício será Céu Raquel Sou uma pisadinha ao vivo Eita Atualizou papai Atualizou papai Na onda do poque poque Que as mina tá capizendo Sarrando, sarrando embaixo Mexendo daquele jeito É para que explodindo Toma receba nos peitos É poque poque Com as bichinhas Toma Na batida do poque poque Que as mina tá capizendo Sarrando, sarrando embaixo Descendo daquele jeito É para que explodindo Toma receba nos peitos É poque poque Com as bichinhas Toma Pouque poque Pouque poque Pouque poque Duas horas da manhã, safada me ligou Sei que tá com tesão, que quer fazer amor O tesão é mais gostoso, molhadinho me amarro Depois de trevaziada, ela me chama pelo rabo Duas horas da manhã, safada me ligou Que tá com tesão, que quer fazer amor O tesão é mais gostoso, molhadinho me amarro Depois de trevaziada, ela me chama pelo rabo É sacanagem que tu gosta, palma dá um safado Chega, tô virando o olho, quando tu botar de lado É sacanagem que tu gosta, palma dá um safado Chega, tô virando o olho, quando tu botar de lado Safado, safado Eu sei que você viaja quando eu empino o rabo Eu sei que você viaja quando eu empino o rabo Safado, safado Eu sei que você viaja quando eu empino o rabo Eu sei que você viaja quando eu empino o rabo Duas horas da manhã, safada me ligou Sei que tá com tesão, que quer fazer amor O tesão é mais gostoso, molhadinho me amarro Depois de trevaziada, ela me chama pelo rabo Ô trágico Duas horas da manhã, safada me ligou Sei que tá com tesão, que quer fazer amor O tesão é mais gostoso, molhadinho me amarro Depois de trevaziada, ela me chama pelo rabo Ô trágico É sacanagem que tu gosta, palma dá um safado Chega, tô virando o olho quando eu empino o rabo É sacanagem que tu gosta, palma dá um safado Chega, tô virando o olho quando eu empino o rabo Safado, safado Eu sei que você viaja quando eu empino o rabo Eu sei que você viaja quando eu empino o rabo Safado, safado Eu sei que você viaja quando eu entro no rabo Eu sei que você viaja quando eu entro no rabo